Olá Álvaro, Emerson Thiago, direto da redação do portal Alagoas NT, deixando aquele abraço forte pra toda a galera que sempre está aí ligadinho aí nos grupos do Alagoas NT, nas páginas oficiais, no programa Batendo de Frente, um forte abraço, obrigado pela sua audiência, deixa eu mandar um forte abraço pro meu amigo Heleno, né, o Buxudinho, um forte abraço pra ele, sempre ligado no programa Tribuna Livre TV, não perde nenhum detalhe, viu Álvaro, seu fã, um forte abraço pra ele, pra toda a sua família, Encontrei ele num acidente aqui na BR-101, essa história eu conto daqui a pouco, tá bom? Bom, deixa eu trazer aqui maiores detalhes pra você que está aí ligadinho, policiais brasileiros são investigados por assassinato de indígenas bolivianos, um grave acidente deixou dois feridos na Avenida Fernandes Lima, em Maceió, câmaras registram tentativa de arrombamento na cidade de Arapiraca, veja as imagens, Policiais recuperaram o veículo roubado após denúncia de festa irregular em Maceió, o Bop prende mulher com 4 kg de maconha no Jacintinho, homem é preso com quase 4 kg de maconha em residência, idoso tem mau súbito e morre em via pública no bairro Brasília, em Arapiraca, A empresa alvo da Polícia Federal em Alagoas ganhou 12,9 milhões para colocar veículos que não existia, contratos foram aí firmados com a Prefeitura de Estrela de Alagoas entre 2013 e 2015, e mais! Falando ainda de Estrela de Alagoas, a Polícia Federal fez uma operação contra desvio milionário na saúde e educação de Estrela de Alagoas, investigações apontam que agentes públicos do município, em colunho com particulares, teriam lesado transporte escolar e até mesmo SUS, eita pegou mal hein? Defensoria vai à Justiça contra exigências para aborto em caso de estupro, documento do Ministério da Saúde ainda inclui a oferta para que a gestante veja a imagem do feto em ultrassonografia, essas e outras informações no portal Alagoas NT Coroinha é torturado e morto em novo caso de rixa de facções no Ceará, em carta Papa Francisco se solidariza pela morte de adolescente assassinado em agosto, essas e outras informações no portal Alagoas NT Sistema de Comunicação Um grave acidente, Álvaro deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta quinta-feira após um acidente entre uma carreta e um veículo de passeio Essas e outras informações no portal Alagoas NT Obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana e até lá, um forte abraço para toda a equipe do Tribuna Livre TV, sempre ligado no portal Alagoas NT Tchau